Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, e hoje eu vou falar um pouco de como usar os três atos de roteiro, a estrutura de história de três atos, para criar aventuras de RPG. Então essa aqui é uma dica para os mestres e jogadores, os mestres novos, criarem suas aventuras de RPG. Então eu vou usar hoje o que a gente chama da estrutura dos três atos, que é a estrutura de história mais comum no cinema, em romances, hoje em dia. Para quem quiser saber mais, tem vários livros do Sid Field, que é um professor e roteirista de Hollywood, eu vou colocar no link embaixo do vídeo, algum desses livros, que é bem interessante para você que escreve e para você também que mestre RPG, é legal você ter uma noção de como é que é feita a narrativa em cinema. Isso ajuda muito quando a gente está mestrando. Mas hoje então, aqui vão sair dicas para você criar a sua aventura, criar uma aventura simples, e usando a estrutura dos três atos para também ajudar na sua improvisação, no planejamento das aventuras de improvisação. Então, primeira vez, vamos ver um sumário do que são os três atos de narrativa. Os três atos, ato 1, ato 2 e ato 3, é o que a gente vê, é o que é o mais comum, você vai observar isso em filmes, em séries de televisão, é o tipo de estrutura que mais é utilizado na hora de criar histórias, e é muito útil quando você está mestrando aventuras de RPG. Muitas aventuras de RPG compradas, comerciais, elas seguem bem a estrutura dos três atos. Então, o que é a estrutura dos três atos? Bem, isso vem lá de Aristóteles, é muito antigo, na época da criação, da invenção do teatro mesmo. Basicamente, simplificando, bem simplificado, o ato 1 é o ato que a gente estabelece os personagens, a gente cria o conflito e a gente apresenta a questão dramática, a principal questão dramática. Então, por exemplo, em videogames, você vê muito essa narrativa, as primeiras cenas, ela estabelece qual é o problema que vai ser lá do jogo, e começa a mostrar os personagens que estão participando. Então, o ato 1, lembrando, é para estabelecer os personagens, criar o conflito e apresentar a principal pergunta dramática. No ato 2, a gente coloca os personagens em conflito. O ato 2 é uma sequência de obstáculos e conflitos que vão aumentando a tensão da história, preparando para o clímax. E o clímax, que vem no ato 3, é onde os personagens descobrem qual que é o vilão final, qual que é o objetivo final, e eles chegam no ponto máximo da história, e onde eles podem ser bem-sucedidos ou não. Não precisa ser necessariamente um clímax, não precisa ser necessariamente uma briga, uma guerra, uma coisa assim. Pode ser uma grande revelação, por exemplo, nos romances de mistério, quando no final descobrem quem que é o vilão. Esse é o clímax da história. É onde todas as tensões chegam no ponto máximo e acontece uma resolução. Mas como é que então a gente vai usar isso no RPG? Então, vou dar o exemplo de uma aventura, que foi a primeira aventura de uma campanha enorme que eu mestrei há muitos anos atrás. Uma campanha de fantasia. E foi quando surgiu o D&D 3.0. Eu peguei o D&D e a gente já começou a julgar. Era uma campanha em necrópia, no cenário meu. E foi uma campanha muito longa, os jogadores foram até nível 20. Então, a primeira aventura, eu peguei aquela aventura Cidadela Sem Sol, que foi a primeira aventura oficial lançada para o D&D 3.0. Eu fiz umas alterações, botei ela bem em Lovecraft, bem de horror, e eu usei ela. Então, eu vou narrar aqui, quem não jogou a aventura, para, joga a aventura e depois volta. Então, se não, não vai ter muito spoiler. Eu vou falar de uma maneira bem genérica, eu também mudei muito a aventura, então não tem problema. Bem, então, quando eu peguei essa aventura para mestrar, eu li a aventura, né? E essa aventura, o problema era, quer dizer, eu alterei um pouco a história da aventura e no meu caso o problema era que havia umas ruínas dentro de um abismo, perto de uma cidade. Dentro dessas ruínas, um dragão, que ele tinha sido derrotado numa guerra antiga, ele tomou forma humana e estava tentando recuperar as suas forças. Então, ele lá no centro desse abismo, ele, utilizando magia, ele conseguiu criar uma árvore sobrenatural, né? E essa árvore sobrenatural, ela sugava almas, vamos dizer assim. E, para ela fazer isso, ela dava umas frutas, né? E essas frutas, esse dragão, em forma de humano, ele passava essas frutas para os goblins que existiam lá, né? Nas ruínas que povoavam as ruínas, ele controlou todos os goblins e os hobgoblins que existiam lá. E eles levavam essas frutas para a cidade, vendiam, eles levaram essas frutas para a cidade, através de um mercador corrupto, esse mercador pegava essas frutas e vendiam. Essas frutas pareciam uma maçã, mas ela era toda estranha, assim, meio negra, né? Uma maçã negra. E essa fruta, ela viciava. Então, o povo da cidade começou a se corromper e se viciar por causa dessa maçã. Enquanto mais eles comiam essas maçãs, eles iam se transformando em monstros, né? Uns monstros, assim, meio vegetais. E as almas dele iam para essa árvore, né? E o dragão ia absorvendo isso e ia ficando cada vez mais forte, né? Então, a primeira coisa que você está montando a sua aventura é criar o que a gente chama de história de fundo. Então, essa é a história de fundo dessa aventura. É o que estava acontecendo antes dos jogadores chegarem, dos personagens dos jogadores chegarem na cidade, né? Então, esse é o mistério, né? Quando isso prepara o cenário para quando os heróis chegarem, né? Então, os jogadores fizeram seus personagens. Eu já tinha isso, tinha a cidade, fiz a cidadezinha, a cidadezinha tinha um prefeito. O prefeito estava nas mãos desse mercador corrupto que estava vendendo essas maçãs negras lá dos goblins. Que, no fundo de tudo, sem ninguém saber, tinha um dragão em forma de gente com essa árvore maluca lá, essa árvore sobrenatural lá, e ele usando as maçãs negras para poder puxar a alma e ficar cada vez mais forte, né? Então, esse é basicamente o segredo da aventura. Então, você está lá montando a aventura, você monta o backstory, beleza, cria lá os monstros, né? Se você não tem já as fichas por causa de um livro de monstros, você mesmo pode ir criando, né? Você cria os goblins, cria lá o seu vilãozão, o dragãozão, né? Ele, como nesse caso é uma aventura de primeiro nível, simples, então o dragãozão está fraco ainda, os jogadores podem tentar, só que como no caso também era uma campanha, eu botei que esse dragão só pode ser morto com espadas mágicas muito poderosas. Então, os jogadores vão conseguir derrotá-lo, mas vão conseguir acabar com ele de vez, porque era o início de uma campanha, eu queria que esse vilão fosse o vilão da campanha, assim, né? Que acompanhava. Então, mesmo eles matam o cara, o cara está lá no chão, como eu já tinha criado esse personagem com um personagem que só morre com um determinado tipo de espada, uma dragon slayer, né? Uma espada que mata o dragão. Então, ele ia ficar lá morto, os jogadores dizem, é, feliz da vida, numa outra aventura o vilão volta e eles descobrem que esse vilão não pode ser morto assim tão fácil, né? Então, essa é a minha ideia geral. A segunda coisa quando você está montando aventuras é que você não pode esperar muito, tem muita imprevisibilidade, então você tem que estar pronto para poder adaptar, interpretar e improvisar. Mas eu gosto de ter uma programação para você poder, quando improvisar, você pode alterar as cenas que você planejou e alterando de acordo com o que os jogadores estão criando na mesa, né? Mas você não perde o controle da história, você não perde, assim, o rumo da história. Pelo menos você leva a história para o clímax. Mesmo que o clímax não seja lá na dança, seja na cidade, ou eles destroem o dragão primeiro e os goblins vão atrás deles, vão perseguindo eles o resto da aventura, né? Isso vai alterando, mas pelo menos você tem uma estrutura ali e mantém, para a história não perder o rumo e sair para qualquer lado e ficar uma experiência chata, né? Os jogadores percebem quando o mestre não está, assim, fora do... não está improvisando muito bem, né? Mas não assusta com isso. Se você fizer um planejamento legal, tranquilo, dá tudo beleza, ok? Então, o primeiro ato, nesse caso, dessa história, foram os heróis chegando lá na cidade, encontrando a cidade com os habitantes da cidade visivelmente viciados em alguma coisa. Aí, nesse primeiro ato, para poder mostrar, eu coloquei também um ataque de um desses monstros que os habitantes da cidade se viravam contra os jogadores, também para dar aquele chance, assim, mas ainda estava dentro do primeiro ato, os jogadores tentando entender o que estava acontecendo, né? Esse, no primeiro ato também, é onde você coloca um ataque, onde você coloca um combate ou algum mistério para poder atiçar a curiosidade dos jogadores para o que está acontecendo ali, né? É também no primeiro ato que começa a... que dá o início da investigação. Então, no primeiro ato, você mostra lá o cenário, mostra o problema e um evento, como um ataque de monstros, ou um mistério, ou um pedido de ajuda, uma coisa, ele inicia o ato 2, né? O ato 2 é onde você vai criando conflitos cada vez mais... você vai criando conflitos cada vez mais... que vão aumentando em termos de tensão, né? Então, os conflitos vão aumentando em termos de tensão. É muito importante você fazer isso, né? Do conflito ir aumentando gradativamente de tensão, porque isso cria um interesse nos jogadores para saber o que vai acontecer depois. O grande segredo do mestre é manter sempre o mistério do que vai acontecer. Se a aventura estiver muito previsível, você lá na hora dá uma variada nela, vai colocando coisas surpreendentes, que aí você vai continuar mantendo ali o interesse dos jogadores. Aí diminui a conversa paralela, diminui aqueles problemas que normalmente tem o mesmo jogo, quando os jogadores estão desanimados, né? E também absorvendo. Muito cuidado em cortar improviso dos jogadores. Se os jogadores tiveram uma ideia da improvisação, estão seguindo para um lado, e está bem legal, vai adaptando a sua história, e vai acompanhando os jogadores ali. Você sabe qual é o problema principal. O problema principal, ele está lá, você criou a história de fundo, né? Como os jogadores vão lidar com a história de fundo é uma questão dos jogadores, mas você já tem ali, já tem preparado. E tendo preparado, também dá para você adaptar uma cena para um tipo de ação, algum que os jogadores estão dando na história, né? Então, o ato 2 é que começa esses conflitos. O legal do conflito é o seguinte, você cria lá um ataque, por exemplo, no caso lá, eles sofreram um ataque dos monstros. Aí depois você dá uma pausa, dá um ponto para os personagens se recuperarem daquele ataque. Depois você aumenta, cria um conflito maior. Depois você dá um tempo para eles se recuperarem, tá? Porque isso está começando o ato 2. O perigo e o desespero vai só subindo, assim, ó. Devagarzinho, tá? Quanto mais gradual isso fica, mais dá aquele frio na barriga dos jogadores, mais interessante fica a história. Então você vai fazendo gradual. Chega aqui, dá um tempo para eles se recuperarem, faz um outro conflito. Conflito não é necessariamente combate. Pode ser discussões, pode ser acusações, pode ser mistérios, pode ser traições, pode ser uma virada no roteiro. O roteiro, eles estão achando que eles estão caçando um vampiro. Mas não é um vampiro, é um lobisomem, por exemplo. Isso você faz. Então o ato 2 são esses conflitos. No ato 2 tem um momento que em roteiro a gente chama de midpoint, que é onde você pega o personagem e põe ele numa situação horrível, onde parece que eles não vão escapar. No caso dessa aventura, os heróis descobriram lá essas ruínas, que fica dentro de um abismo, foram lá nas ruínas, enfrentaram lá os goblins e aí foi um combate horrendo, que eles acabaram perdendo e sendo feitos prisioneiros. Então eles foram feitos prisioneiros, tiraram todas as armas dele, botaram ele de uma jaula lá e ficou uma situação horrível, desesperadora. Até aí eu como mestre falei assim, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Por onde que eles vão? O que vai acontecer? Aí os próprios jogadores foram criando estratégias, né? Um conseguiu um aliado, um kobold lá, deu uma comida pro kobold, o kobold ajudou e tal, eles fugiram pros buracos de rato, de direhead. Uma coisa sensacional essa cena. E essa cena aconteceu no meio do ato 2. Então eles ficaram lá, tudo preso, aquele problema todo, e eles conseguiram sair dali e mordidos com os vilões, né? Com os goblins e querendo saber quem que estavam comandando os goblins ali daquela, lá dessas ruínas subterrâneas, né? Quando eles saem daí e vão atrás do vilão final, aí que começa o ato 3. Aí eles já estão mordidos, já sabem o que está acontecendo, né? Já investigaram, sabem que tem um cara que está criando essas maçãs negras, mas eu guardei pro final dois segredos. Um, da árvore, né? Que a árvore absorve a alma das pessoas que comem a maçã negra. E o segundo segredo que era que o vilão mesmo era na verdade um dragão em forma de gente, né? Então no clímax, que aí quando eles descobrem onde é que está o esconderijo lá final do vilão, o vilão ataca eles e tal, o vilão meio que vira o meio um dragão, porque ele ainda está muito fraco, né? Eles, ah, meu Deus, é um dragão. Aí tem aquela briga monstruosa. No caso dessa briga, o vilão conseguiu fugir e eles destroem a árvore. Quando eles destroem a árvore, saem as almas lá que estavam presas na árvore. E aí os heróis viram, nossa, que coisa doida, não sei o quê. E no clímax, então, o clímax é onde você fecha, né? Então o ato 2, como a gente viu, são as várias complicações da história que vão subindo assim gradativamente. E no ato 3 é onde você fecha todos os pontos soltos. Então todos os mistérios lá da história, você resolve aí, você explica no clímax, né? Se você está fazendo a campanha, você explica todos e deixa alguma coisa, algumas pontas soltas. Tipo assim, quem que é esse vilão? Quem que é ele realmente? Pra onde que ele está indo? Pra você também ter uma semente de narrativa para as próximas histórias, né? Então é isso. O clímax também, depois que termina, a tensão, ela dissipa rapidamente. Então, terminou o clímax, você faz normalmente em aventura, se for aventura curta, depois do clímax eu simplesmente narro, então eu falo pra cada jogador o que aconteceu com seus personagens depois e tal, porque depois do clímax a coisa, a tensão, né? Até o interesse lá no jogo, ele diminui, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí é uma dica de como é que você monta aventura utilizando os três atos, né? Que é simplesmente começo, meio e fim. Começo, relembrando, começo, estabelecendo os personagens, criando conflito, você mostra o que que tá acontecendo, né? E cria um ponto, um incidente, que joga os personagens lá na investigação, pra ver o que que tá acontecendo, ou tentando entender a situação. O ato dois é uma série de conflitos que vai subindo em grau de periculosidade, lembrando, conflito dá um tempo a esse operário, joga outro conflito maior, dá um tempo a esse operário, joga outro mais no pau, depois, pum, joga no meio do ato dois, tem o que eles chamam de midpoint, joga os personagens numa situação desesperadora, onde ele acha que eles não vão escapar. Depois que eles escaparem dessa, aí já começa a preparação pro clímax. E no clímax, você resolve toda aquela tensão da história e você resolve também todos os elementos da narrativa que estão precisando de explicação, ok? Então é isso, pessoal. Ah, e eu tenho outra coisa. Isso é só uma base, tá? Variações desse tipo de estrutura são, devem ser feitas, e a história pode ter as maiores variações possíveis. Mas é legal você saber como é que é a estrutura tradicional pra você quebrá-la, né? Lembre sempre, né? Aprenda as regras certas pra poder quebrá-las. Prepare-se para improvisar e aprenda a estrutura básica de uma aventura pra você também depois ir variando, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então dá um pulo lá no meu blog, lá no Nitro Dungeon RPG Blog, e baixe lá o meu sistema de RPG, o Mais 2 DCs, que é gratuito, aberto, pode pegar, pode modificar, que é o sistema que eu uso e que tem muita gente usando, o pessoal tá gostando da peça, ok? Então, até a próxima. E vamos jogar RPG, que RPG é doido demais. Tchau!